Música Está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a Alboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabini. Aqui você assiste reportagens sobre os principais temas da cidade de São Paulo por meio das lentes de jovens repórteres. E também acompanha entrevistas com essas e esses estudantes. No programa de hoje, estamos com Vitor Marques Pedro e Viviane Ramos dos Santos, que participaram da segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Bora começar? Bora. Pessoal, vocês produziram a reportagem E Agora? Contem para a gente sobre o que essa reportagem fala e por que vocês escolheram essa pauta. Certo. O E Agora, o projeto de documentário surgiu a partir de um dado que a gente foi colhendo na internet através de algumas pesquisas justamente para a definição do tema. E entre esses dados tinha informação de que, no Brasil, cerca de 30 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos e o estado de São Paulo é o que mais abriga pessoas nessa condição, que são 9 mil jovens, no caso. Era essa quantia que estava na pesquisa. E justamente como se trata de um curso que é Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo, e a gente viu esse protagonismo negativo do estado nessa situação, a gente decidiu produzir um documentário que justamente abordava pessoas nessa situação que não conseguiam ser adotadas. Então, ficavam em casa de abrigo até a maioridade, e quando atingiam isso, enfim, não tinham uma família para acolhê-las, e acabavam tendo que seguir uma vida independente. E a gente conseguiu, inclusive, uma fonte que acabou sendo o protagonista do nosso documentário em cima disso. E, através da entrevista com ele, a gente também provoca uma reflexão sobre a situação dessas pessoas, de como elas são simplesmente lançadas à sociedade sem ter nenhum tipo de suporte. Então, basicamente, a ideia foi essa. Quer complementar? Não, é basicamente isso mesmo. Próxima pergunta, então. Bom, 30 mil no Brasil, 9 mil em São Paulo, certo? Isso, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Acredito que exista um perfil dessa juventude. Queria que vocês comentassem um pouco qual é o perfil desses jovens. A maioria dos jovens e crianças também que chegam nos abrigos são crianças e adolescentes que vieram de cenários muito violentos. Então, às vezes, são crianças que foram resgatadas de lares onde, às vezes, os pais eram usuários de drogas, ou essas crianças passaram por algum tipo de abuso. Então, na Casa Limiar mesmo, a gente conheceu muitas crianças que foram vítimas de abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico mesmo. Então, normalmente, o perfil das crianças que são acolhidas nesses abrigos são essas crianças e adolescentes que vieram de cenários que acabam desenvolvendo certos tipos de comportamento que podem ameaçar o futuro daquela criança. Então, a maioria das crianças que chegam, crianças e adolescentes que vêm para o abrigo, elas vêm desses cenários mais violentos, mais agressivos, e o abrigo faz esse trabalho de tentar dar o mínimo de suporte e apoio para que eles se desenvolvam bem, com saúde física, com saúde mental, para conseguirem construir uma boa qualidade de vida. E no documentário, vocês também mostram que existe um perfil de crianças que são acolhidas e não são adotadas. Quais são os fatores que definem isso? Existem dois perfis de crianças que têm mais dificuldade de serem acolhidas e de serem adotadas. Um deles é crianças que vieram de cenários, como eu falei, bem agressivos. Então, quando adultos, pessoas chegam ali na casa para querer adotar uma criança, é normal que eles pesquisem o histórico daquela criança, de onde ela veio, qual a história dela. E, normalmente, crianças que vieram de cenários mais violentos tendem a ter mais dificuldades de serem inseridas entre os de famílias, justamente porque essa situação na qual aquela criança estava envolvida pode ter acabado influenciado em algum comportamento dela. Então, às vezes, é uma criança ou um pré-adolescente que tem um comportamento um pouco mais agressivo, um pouco mais inquieto, que é decorrente do que ela viveu na infância, de onde ela estava inserida. Então, essas crianças acabam tendo mais dificuldade de serem adotadas, mas o perfil que mais tem dificuldade de ser adotado são meninos pretos a partir de sete anos, que já é considerada a adoção tardia. Passa dos sete anos, já é considerada a adoção tardia. E, nesse cenário, os casos mais difíceis de serem incluídos dentro de família são meninos pretos a partir dessa idade. E de que forma a formação que vocês receberam no curso ajudou vocês a trabalhar em um tema tão sensível quanto a adoção? Ao longo do curso, que, se não me engano, foram oito encontros que a gente teve no curso, a gente sempre assistia a uma peça audiovisual e, depois, discutia em sala de aula com algum especialista ligado à produção. Às vezes, até era o diretor desse documentário, do filme, enfim. A gente chegou a ver... Eu lembro que, no último encontro, a gente assistiu o documentário do Mamonas Assassinas, que é do Claudio Câncio. A gente assistiu o filme Um Céu de Estrelas, que é o primeiro filme da Leona Cavalli, que foi dirigido pela Tata Amaral, mas não foi ela que chegou a participar do encontro. Enfim, uma série de produções que nos ajudaram a entender como funciona a dinâmica de uma produção audiovisual, entendeu? Inclusive, para a parte negativa, para os perrengues que você passa, porque haviam perguntas desse tipo no curso. Então, a gente entendia também a dificuldade de se produzir algo do tipo. Agora, você perguntou em relação ao tom dramático, né? Que a gente aplicou no comentário. Isso foi, na verdade, através de reuniões nossas mesmo no grupo. É claro que as discussões sempre ajudavam no curso. É claro que os especialistas ali que estavam presentes, eles sempre traziam informações relevantes. Mas foi muito mais uma discussão entre a gente mesmo, entendeu? A Ana, que infelizmente não pode estar aqui, que faz parte do grupo, a irmã dela gerencia a Casa M.A., que é essa casa de abrigo. Então, a gente já tinha esse contato próximo. E muitas das coisas que a gente teve ideia de produzir, a Ana nos ajudou, porque justamente ela já tinha essa noção de como funcionava o ambiente e trouxe toda essa dramaticidade junto com a produção. E foi basicamente disso. Foi das nossas próprias conversas. A gente viu o curso como uma boa referência para saber como produzir, para saber como seguir uma narrativa. Mas a forma como foi feita surgiu muito mais das nossas próprias ideias. Exatamente. Eu queria saber de vocês, se vocês já tinham feito a experiência de juntar cinema e jornalismo em alguma outra oportunidade. E dentro dessas discussões, para decidir tom, quais que foram os dilemas que vocês se confrontaram? Porque a gente, eu pelo menos, a partir da minha experiência, entendo o cinema e o jornalismo de lugares diferentes. Sim. Que casam em muitos lugares, mas que em muitos lugares não casam. Exatamente. Então, eu queria entender com vocês como é que foi fazer essas decisões. É curioso, porque eu até estava comentando com um rapaz que trabalha aqui, que cinema era o primeiro curso que eu tinha em mente antes de entrar no jornalismo. Eu terminei a escola em 2017, com 17 anos, e queria entrar no seguinte para fazer cinema na faculdade, só que acabou não dando certo. E depois de um tempo, optei por seguir no caminho do jornalismo. Então, esse curso foi uma oportunidade de unir dois campos que, como você falou, a princípio pareciam tão diferentes e tão distintos. Agora, as reuniões, eu confesso que nenhum de nós, nenhum de nós três, eu, a Viviane e a Ana, a gente tinha experiência na área audiovisual. A gente tinha experiência na área jornalística, certo? E ainda que nem é tanta, porque a gente é jovem, está fazendo estágio, enfim. Está vendo o começo. Então, foi complicado até nisso. Mas, para se reunir e falar disso, a gente ia muito baseado em referências que a gente assistia, no que a gente conhecia de informações mesmo sobre o lugar, de pesquisas e tals. E acho que foi um pouco a partir disso. Não tinha tanto um ar de audiovisual, porque a gente não conhecia muito da área. É, exatamente. Então, foi muito mais sobre... O jornalismo ajudou no sentido de que a gente teve muitos dados à nossa disposição para começar a fazer. mas, na hora de produzir mesmo, a gente foi no conhecimento básico que a gente tinha e se aperfeiçoando, pegando dicas de outras pessoas que nem estavam no curso, mas conseguiram nos ajudar. E foi basicamente isso, entendeu? É, exatamente. Acho que essa união é muito bacana, né? Porque, às vezes, a gente ainda vê o jornalismo como algo muito formal, né? É o dado, é o número. E o cinema já traz essa coisa mais literária, né? A liberdade de você poder criar, de você poder usar o drama, né? Para complementar a sua história. Então, foi muito bacana ver as diferenças que existem entre esses dois, mas como eles podem se complementar, né? Os dados que você aprende ali, os números, o nu e o cru do jornalismo, você consegue unir com o drama, com a sensibilidade, com a humanização que a gente vê no cinema, que a gente quis trazer para esse documentário também. Eu acho que é isso mesmo. O cinema ajuda a dramatizar os fatos, né? Ele torna uma coisa que é muito objetiva, está muito concreto, está muito ali escrito, né? Que nove mil jovens estão em casa de abrigo no estado de São Paulo. E ele traz, por um lado, de abordar uma história individual, que se aplica também a esse tema, mas você consegue entrar mais naquilo. Você consegue se ver naquele lugar, às vezes, e pensar o quão difícil é com uma pessoa estar naquela situação. Então, isso ajudou bastante, essa união ali de fatores. Maravilha! Bom, e você aí que está assistindo tudo, já vai assistir logo após o intervalo. A gente vai rapidinho e já volta para assistir E Agora. Reportagem produzida por Ana Luíza Michelon, Vitor Marques Pedro e Viviane Ramos dos Santos. A gente já volta. O Repórter do Futuro apresenta em cada edição uma matéria produzida por estudantes de jornalismo e conversa com ele sobre os desafios que tiveram durante a produção e a apuração. Para conhecer mais do programa, você pode pegar a câmera do celular e escanear o QR Code que está passando aí na sua tela para acessar a nossa playlist no YouTube. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Já voltamos para assistir E Agora, reportagem produzida durante a segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo Luzes sobre São Paulo, do projeto Repórter do Futuro. O trabalho foi realizado por Ana Luíza Michelon, Vitor Marques Pedro e Viviane Ramos dos Santos. Bora conferir? Bora! Obrigada Parabéns A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu completei meus 14 anos A Tia Luísa Que era a coordenadora Ela falou pra mim Agora a gente vai procurar um local Pra você poder trabalhar como jovem aprendiz Pra que quando você saia daqui Com 18 anos Você saia preparado Então a gente foi Lá no CE E me cadastrei E pouco depois Eu consegui um emprego Então Eu até odiava a Tia Luísa Porque ela não deixava gastar nada Nem um centavo da minha conta Ela fala Não, você não vai gastar Eu vou comprar uma camisa Comprar um tênis Comprar não sei o que Não, não vai gastar com nada Um celular Não E E aí eu juntei Graças a ela Foi meu anjo da guarda Ela Falou Pra mim assim Quando eu saia Falou assim Agora é a hora Então assim Eu peguei toda a minha economia Que eu tinha guardado Durante esse período Acho que foi 4 anos Que eu juntei E Dei de entrada no aluguel E comprei as coisas Que precisavam pra minha casa Com o tempo Aqui foi um lugar muito bom Mas eu mori em outros lugares Que não eram iguais aqui Então Eu mori em lugares muito difíceis Foi muito complicado mesmo Muita coisa eu passei Que não desiste pra ninguém Sabe Quando eu saí Foi difícil Foi uma das Foi uma das piores fases Da minha vida Porque era eu Era eu Por mim mesmo E Eu tinha aconselho A chance de me aconselhar Eu falava Às vezes eu vinha aqui Mas Era difícil Porque Eu tava acostumado Com casa cheia Acostumado aqui Tinha comida no horário Tinha tudo no horário E eu tinha que Acostumar com aquilo Era totalmente Era uma realidade Totalmente atípica Eu não sabia como Eu não sabia pra onde começar Eles têm essa relação Com muitos funcionários Com o período que permaneceu aqui Então A incerteza Se vai dar certo ou não Porque Muitas vezes Dependendo de onde eles vão Eles não vão ter o suporte Que eles têm Hoje dentro de um sábio Então Eles ficam mesmo Muito inseguros A insegurança Do certo Se vai dar certo Se não vai dar certo O medo É novo Então Eles ficam muito ansiosos Assim Chorosos Muitas vezes Porque ele já tá aqui Há um longo período Então acaba criando vínculo A gente Durante o período Que eles estão dentro Do serviço de acolhimento Um dos serviços Que a gente tenta ofertar Um dos benefícios Digamos assim É a psicoterapia Muitas vezes a gente não consegue A gente vai buscando parceiros Pra dar esse suporte Pra todos eles Porque o fato já De estar em acolhimento Já é um sofrimento Então a gente sempre busca Essa parceria Pra poder garantir Minimamente Um atendimento pra eles Muitas vezes a gente Não consegue Mas a gente tenta Dar o suporte Dentro do serviço De acolhimento Eu por ser a psicóloga Não consigo fazer A psicoterapia Mas eu realizo Algumas intervenções Algumas escutas Com eles Mas apoio psicológico Em alguns casos Quando a gente consegue Através de algum voluntário Que consegue financiar Ou algum voluntário Que consegue fazer Um valor social Ou até atendimento Gratuito A gente consegue Ofertar pra eles A gente tenta Sempre dar Essa acolhida Pra eles De dar esporte De dar a orientação Muitos que saem Acabam retornando Depois Vem fazer visita Pra gente Então a gente Acaba criando De fato Esse vínculo E a gente Continua dando Esse suporte Pra eles Bem, na verdade A gente tem o objetivo De trabalhar Com todos esses jovens A partir do momento Que eles estão Nessa fase de transição Da adolescência Pra juventude Nós temos o desafio De começar a trabalhar A autonomia deles Isso tudo A gente já se prepara A partir dos 14 anos Mas 15 anos É a data limite Pra gente desenvolver Colocar em prática O plano de autonomia Nós temos alguns parceiros Que nos dão Todo o suporte Pra isso São parceiros incríveis Que dão Cursos profissionalizantes Que dão treinamentos Pra eles De como se comportar Entrevistas Dão noções básicas De como eles Podem trabalhar Informática Que é uma série De questões Que vão ser imprescindíveis Pro mercado de trabalho Então isso É um aspecto Mas tem o aspecto Da autonomia individual Também Até coisas simples Como andar de ônibus Administração financeira Todas essas coisas A gente vai trabalhando Com eles Além dos cuidados Pessoais De higiene Os cuidados De saúde Cuidado do visual Vestimenta Todas essas coisas Formam um grupo De aptidões Que a gente desenvolve Neles De acordo também Com as competências De cada um E de acordo Com a capacidade Que cada um tem De absorver Essas informações Porque muitas vezes Eles vão pra esses cursos Mas eles não tinham A base necessária Quando chegaram pra gente Então dentro Das características De cada um Nós tentamos Dar o melhor Direcionamento possível Pra que quando Eles forem desacolhidos Eles tenham condições De serem autônomos E de administrar Sua vida Fora do abril Existe um perfil De crianças Que são acolhidas E que infelizmente É a grande maioria Das crianças Que chegam pra nós Que são crianças Pretas E essas crianças Pretas Mais velhas São as mais difíceis Da gente conseguir Colocação Tem muitos casais Que se aproximam Querendo uma adoção tardia Que a gente considera A adoção tardia A partir dos nove anos De idade Então tem muitos Casais que chegam E aí a gente tem Um outro critério Que a partir De todo o histórico De vida Dessa criança Se ela tem Muitas experiências De sofrimento De violência E que acabam Influenciando O comportamento Dela Então isso também Dificulta um pouco mais Então em geral Meninos Pretos A partir de nove anos É o perfil mais difícil Que a gente tem Pra colocação Em família substituta A partir de nove anos Muito bom pessoal É muito importante A gente trazer pro debate Essa questão Da quantidade de crianças Que ainda estão Nesses lugares Pra adoção No Brasil E mais especificamente Em São Paulo É E que haja iniciativas Como a LIMIAR Pra dar conta De atender E fazer saber Sobre essa situação Bom, a gente vai Pra um rápido intervalo E na volta A gente fica Sabendo um pouco mais Da reportagem Você aí Que tá assistindo o programa Tá com dúvidas Sugestões Ou quer reviver Algum episódio Como é que você pode Entrar em contato Com a gente É muito simples É só apontar o seu celular Pro QR Coach Que tá aparecendo Aqui na tela O repórter do futuro está de volta Conversando com Conversando com o Victor Marques De explicar De explicar de onde De onde essas crianças E adolescentes Vieram Até o momento Em que eles têm contato Com a casa E com os profissionais Que acolhem eles Tem a questão Da rejeição Então crianças Que são abandonadas O que por si só Já é um cenário Que faz qualquer criança Adolescente Se sentir mal No desenvolvimento Nós que estamos aqui Eu pelo menos Cresci com a minha mãe Com o meu pai Com os meus irmãos Com a minha família E não tem como negar Que isso faz toda a diferença No nosso desenvolvimento Tanto ainda Quanto criança Na adolescência Como adultos Então Já começa por aí Essas crianças Elas já não crescem Com o apoio familiar Que a gente conhece Que a gente acha normal E nem imagina Que existem tantas crianças E adolescentes Que não tem isso E óbvio também A gente não pode deixar De falar sobre O fato dessas crianças E adolescentes Virem de situações Muito vulneráveis E muito delicadas Então crianças Que vieram de cenários Muito agressivos Muito violentos Elas tiveram contato Com coisas Que criaram traumas E bloqueios Que podem acompanhar Elas ali por toda a vida Então quando essas crianças Elas chegam nos abrigos Elas não chegam só Para ter um lugar Para morar Para ter comida Para comer Elas chegam Com muitos traumas Com muitas dores Que precisam ser tratadas Com muita paciência Com muito amor Com muito carinho Porque você tratar isso Com um adulto Já é difícil E com uma criança Ainda é uma situação Ainda mais delicada Ainda mais sensível Então realmente Só o fato do acolhimento Já é algo muito delicado Para essa criança E espaços Como a Casa Alinear Tem feito isso Brilhantemente Com o apoio financeiro Para essas crianças Terem ali O desenvolvimento Educacional Para entrarem No mercado de trabalho Como também Óbvio O apoio psicológico Para elas lidarem Com o que aconteceram Na vida delas E tentarem ali Na medida do possível Se desprender De traumas E problemas Para conseguirem Ter uma vida Uma vida boa Serem felizes E a partir dos 14 anos A Casa Alinear Começa a trabalhar A autonomia Dos adolescentes Para que eles Consigam tocar Suas vidas Assim que eles Saírem da instituição De que modo Que isso é feito? Então O que a gente O que a gente chama De protagonista Do nosso documentário Que é o Kervo Lin Silva Que foi Que morou Na Casa Alinear Até Enfim Acabou não sendo adotado E teve que seguir Uma vida independente Ele explica isso Na entrevista dele Que é justamente A partir dos 14 anos Há alguns ensinamentos Que focam tanto Numa vida cotidiana mesmo Em tarefas de casa Domésticas Cozinhar Limpar casas E etc Há também Cursos especializantes Que coloquem ele De uma forma mais Que tenha mais visibilidade Dentro do mercado De trabalho Então basicamente São esses fatores É uma ajuda Que vai De acordo com o tempo De justamente Aprender a cozinhar De começar a se virar Mesmo em tarefas simples E cotidianas E também A como se posicionar No mercado de trabalho Há em vista Que quando a pessoa sai Também Ela não tem nem perspectiva De onde morar Muito menos De onde ela vai estudar Com o que ela quer trabalhar E tudo mais E para encerrar agora Envelopar e ser Bem direto O que vocês diriam Para pessoas Mães Pais Famílias Que queiram adotar Você quer começar A falar? Posso começar Acho que Deem uma chance Conheçam a história Dessas crianças E tudo de bom Que elas podem oferecer Como eu mencionei Em uma das respostas Anteriores Um dos cenários Que mais Que mais possibilitam A colocação De uma criança Dentro dos lares É justamente O histórico De onde elas vieram Muito contato Com situações violentas Agressivas Então a minha dica É conhecer Essas crianças E tentar olhar Para elas Além dos traumas E além do passado Delas São crianças Adolescentes Elas não tiveram culpa Pelo que aconteceu Ou o ambiente No qual elas Estavam inseridas E são crianças E adolescentes Que têm uma vida Inteira pela frente Então Dói muito pensar Que às vezes Uma criança Um adolescente De 10, 12, 14 anos Pode perder a oportunidade De se desenvolver Ter uma família Para chamar de sua Por conta do que aconteceu No passado dela E que não tem Nada a ver Com as escolhas dela Então Deem uma chance E conheçam Essas crianças Conheçam espaços Que acolham Essas crianças E deem amor Porque tenho certeza Que com amor Com carinho Com todo o suporte Necessário Essas crianças E adolescentes Vão poder se desenvolver Serem seres humanos Maravilhosos Profissionais incríveis E ter uma vida plena E eu tenho certeza Que as pessoas Que tomarem a decisão De adotar Crianças e adolescentes Como eles Também vão se sentir Muito bem Podendo ajudar E contribuir Na criação E enfim No desenvolvimento deles Posso das palavras Delas minhas Completou bem O raciocínio Porque é basicamente Isso É dar uma chance Entendeu A gente não sabe A história De cada um A gente imagina a dor Que cada um sente De estar ali Cada um tem um motivo Para estar ali Então é justamente Uma lição Uma missão Quase de empatia Mesmo De você se colocar No lugar daquela pessoa Ver o que ela passou E tentar Propor uma chance Para ela Tentar dar uma oportunidade Para que ela consiga Crescer num ambiente saudável Que é tudo o que ela deseja No final das contas É sair daquele Daquele passado sombrio E marcado por muitas coisas ruins Para justamente poder viver Livremente E feliz Gente, a conversa está ótima Mas infelizmente O nosso tempo acabou Muito obrigada Pela conversa E pela presença De vocês aqui hoje Eu te agradeço A gente te agradece Muito obrigada Obrigadão E muito obrigado a você Que nos acompanha até aqui Nas próximas edições Do Repórter do Futuro Vamos conferir Outras reportagens Produzidas por jovens repórteres Durante os cursos Não esqueça De se inscrever No canal da Câmara No Youtube O QR Code Está aparecendo aqui na tela Se inscreva também Nas redes sociais Do Alboré E do projeto Repórter do Futuro Rede Câmara São Paulo A sua conexão Com a política da cidade A sua conexão Transcrição e Legendas Pedro Negri